oi 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 o Puffy 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 Pedigree Breakfast Vai 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 Breakfast Puffy Pedigree Panny Teste a pedigree Catch Catch No thanks Puffy Pedigree Puffy 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 Vamos! Como ela? Vamos lá! Vamos! Deixa eu tirar o seu cara na mão! Vamos! Vamos! Que vinha deim! Vamos! 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 Ok Boa Certo transição. Alistair e vai. E aí? Aí! Tragando! Tragandojo! Abinê, Abinêw Abinê Ardã 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 Tchau, tchau.